Olá, eu sou William Silva, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre Cubase Element 8. Para começar, eu vou falar um pouquinho aqui da configuração dele. Eu já estou com ele aberto aqui, tá? Lembrando que o que eu vou falar aqui serve para o 7, para o 6 e para o 5, tudo bem? Bem, eu vou trabalhar aqui, eu vou criar um projeto em cima de uma música, então vamos primeiro aqui criar o projeto, tudo bem? Vai aí no File, New Project. Aqui em Use Default Location, você vai escolher a pasta onde vai criar esse projeto, tudo bem? Então, cliquei aqui. Vai funcionar da mesma forma para o Windows, tá bom? Eu vou aqui no Desktop aqui, tá? E eu vou criar aqui, dentro dessa pasta aqui, projeto aula aqui, eu vou criar uma outra pasta aqui, tá? O nome da música é Clammy. Ok, abrir, vamos lá. E criar aqui um projeto em branco. Pronto, meu projeto está criado, agora eu vou vir aqui em Device, Device Setup, e vou configurar a minha interface de áudio, tudo bem? Então, quando você abrir aqui a aba do Device Setup, vai ter aqui VST Audio System. Aqui é a minha interface de áudio, tudo bem? Então, eu tenho outras aqui, mas eu vou usar a Safiri da FoxWrite, tá? Então, aqui configurei minha interface. Você está vendo aqui em Input Latence? Isso aqui é o atraso que o áudio vai ter enquanto você grava, tudo bem? Para mexer nesse atraso, você vai clicar aqui em cima da interface, aqui no Control Panel, e aqui Buffer Size, você vai trabalhar aqui, tá bom? Cuidado para não colocar uma latência muito baixa, porque o áudio pode começar a dar ruído nele, entendeu? Ele pode começar a pipocar, tá bom? Mais para frente, a gente vai mexer bastante com isso. Feito isso, está configurado aqui, está com 7.450 milissegundos aqui de latência, tá? Deixa sempre aqui, ticado aqui, ó. Multiprocessador ativado, ok. Feito isso, agora a gente vai aqui em Project, Project Setup, e vamos configurar o nosso projeto para o Sample Rate aqui, 48 mil. E o bit de resolução, a gente vai deixar aqui 32, tá? Você também pode trabalhar em 24, mas esse aqui a gente vai trabalhar em 32, tudo bem? Ok. O projeto vai mudar aqui agora para 48. Bom, nosso projeto está configurado. Algumas vezes, você faz essa configuração e não sai áudio. Quando não estiver saindo áudio, você vem aqui em Device, tá? VST Connections, ou F4. Algumas vezes, ele vai estar assim, ó. Input, vai estar assim, está vendo? Algumas vezes, você vai, mesmo configurando lá, não vai sair áudio, porque aqui ele não está conectado. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui em Inputs. Eu vou criar aqui as entradas de áudio, né? Deixa eu excluir essas que estão aqui. Bom, eu vou criar aqui, adicionar Buzz, tá? Dois monos aqui, né? Ok. E adicionar. Pronto. Então, aqui agora apareceu aqui, Safire, L e R. Agora, eu posso aqui colocar aqui também, nomear o canal, entendeu? Deixa eu ver aqui o nome do canal. Ó, posso pôr aqui, ó. É... Canal 1. E canal 2. Tudo bem? Saída aqui, eu vou só setar aqui a Safire. E ok. Bom, está configurado o nosso projeto. Na próxima aula, eu vou importar o áudio do projeto que a gente vai trabalhar. E também vou começar a configurar aqui os canais, tá bom? Até a próxima.